Oi, gente! Voltei aqui com o resultado da passadeira. Olha que lindinha que ela ficou, gente! Mini passadeira, né? Ela ficou medindo 92 centímetros de comprimento, tá? Por 46 de altura, né? Eu falei que ia fazer um metro, mas como eu fiz no fio 6, então ela deu uma diminuída aí, mas poderia ser também na medida de 92 a 1 metro, né? Que a cliente vai estar colocando essa passadeira do lado de um outro tapetinho que eu já fiz, né? E o outro eu fiz até maior um pouquinho, então vai ficar bem bonito aí. Ela vai colocar no armário, né? Bem no cantinho do armário. Olha que lindo que ficou, gente, tá vendo? Modelo Vincenza, no pink, verde, água e branco. Ela que escolheu essas cores aqui, ó. Ficou um arraso, lindo, lindo, lindo. E aí, eu fiz com cinco squares, tá vendo, ó? Cinco squares e aqui eu fiz na carreirinha com sete. Aqui eu fiz sete carreirinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, o outro tapetinho está aqui, gente, ó. Tá vendo? Que lindinho. O outro tapetinho do jogo. E ele dá um caimento ótimo, gente. Muito bom mesmo. Ó, pode ver, ó. O fio 6, ele dá um caimento muito bom. Ele fica mais leve, né? Mas o caimento dele é muito bom. E ele fica bem assentadinho, né? Que eu gostei bastante de fazer esse modelo aqui, né? Já quero fazer em várias cores. E vou tá pesando aqui pra vocês verem quanto que ficou, tá? Pesando um tapetinho e só a passadeira com cinco squares, tá? Deixa eu pegar minha balança aqui. A passadeira de 92 centímetros. Ó, 399 gramas, né? E agora eu vou tá colocando pra vocês, ó, só um tapetinho com três squares, 298 gramas, né? Com os dois juntos, 697 gramas. Tá vendo, gente? Eu trouxe aqui pra vocês também, ó. Lembra que eu tinha feito as toalhinhas, né? O suplás? É tudo da mesma cliente, tá? Esse joguinho que eu fiz, né? Ficou a parte 1 desse vídeo. Pra quem ainda não assistiu, mostrei tudo detalhado. Na parte 1 você vai ver toda a produção que eu fiz. Então, se você não assistiu ainda, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Pra você estar vendo aí como que ficou a produção, passo a passo da parte 1. E essa é a parte 2. E eu já coloquei a finalização, né? Dos tapetinhos, dos tapetinhos e também do suplás, né? Junto, porque é tudo da mesma cliente, tá? Ó, vou tá pesando aqui, ó, todo o jogo completo pra vocês verem, ó. Quantos que eu gastei de barbante. Quatro suplás, uma passadeira e um tapetinho. Olha, gente, um quilo, 228 gramas. Eu gastei pra tá fazendo tudo isso aqui. Vou estar organizando aqui o tapetinho, abrindo ele e colocando o suplá aqui, tá bom? Só um minutinho. Então, esse tapetinho aqui não pesou nem 300 gramas, né? E eu fiz ele no fio 6, só a parte branca que foi fio 8, tá? E essa parte verde aqui do detalhe. Mas o restante foi todo no fio 6, o suplás também, todos no fio 6. E aí, vocês viram o resultado aqui, como que ficou lindo, né? É, esses quatro suplás, gente, o preço de venda aqui foi 60 reais, tá? Nesses quatro suplás. O tapetinho, só o tapetinho, 30 e a passadeira, 60, tá? Então, no total aqui, vamos fazer a conta aí. Deu 60, 60, 120, com mais 30, 150, tá vendo? E gastei bem pouquinho barbante, né? Vocês viram que não foi nem dois quilos de barbante pra tá confeccionando tudo isso aqui. Então, graças a Deus aí deu pra lucrar, né? Bastante aí com essa encomenda. Então, se você não sabe o que você quer fazer aí, investe em tapetes econômicos, ó. Modelo Vincenzo, eu fiz esse modelo. Não que você precise fazer esse, mas é um dos modelos bem em conta aí pra gente tá fazendo, né? E esse daqui também, gente, bem econômico, né? E esse daqui também, a passadeira, você pode tá fazendo maior, né? Que essa, colocando seis squares, né? Pra ela ficar maior um pouco. E acredito que já chega na medida de um metro, né? Essa passadeira aqui, gente. E os cinco suplás aqui, é um investimento muito bom aí pra você tá colocando no seu ateliê. E também, se caso aí não tiver, você não tiver muito costume de fazer suplá, você pode tá fazendo testes, né? Pra ver se tem saída aí na sua região, tá bom? Então, se você não deixou o joinha ainda nesse vídeo, deixa o seu like pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e ative o sininho modo todas, tá bom? Que aí o YouTube vai te notificar. Então, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.